Por você, é isso mesmo, nós estamos no tempo do advento e aguardando a grande festa do nascimento de Jesus, do Natal do Senhor, e aí a igreja, a liturgia da igreja nos convida a usar a cor roxa, estou com essa linda estola que vem de presente, e diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e com a Palavra de Deus em mãos, eu quero rezar por você, coloque a mão no seu coração, cuide a tua cabeça, feche os teus olhos um minutinho, você que está me assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e vamos pedir sobretudo que este Jesus, que é manso e humilde de coração, venha fazer o meu coração, o seu coração semelhante ao dele, nós estamos rezando ao longo desses três programas, pedindo o sangue precioso de Jesus Cristo que tem poder sobre a nossa vida, para que Ele nos livre de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma, então atua as terças-feiras que estamos clamando e rezando e pedindo o poder do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida, porque o sangue de Jesus tem poder, e tem poder de dobrar a minha soberba, de dobrar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha altivez, porque o sangue de Jesus tem poder de tirar a dureza do meu coração, tem o poder de me dar um coração novo, humilde e manso como Deus, no silêncio do teu coração você pode ir dizendo, eu aceito o Senhor que retire essa dureza do meu coração, eu aceito o Senhor receber a humildade, a simplicidade, a bondade do seu coração, se Jesus manda-se humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso, sangue de Jesus defende e ampara a minha casa, os membros da minha família, eu estou pedindo Jesus, derrama o seu sangue sobre as pessoas da minha família, para defender de todo o ataque do inimigo, devolve Jesus a paz e a concórdia, a minha família, alcança a Jesus todos os meus parentes, sim Senhor, aqueles aos quais somos ligados ao laço de sangue, retira Jesus todo o orgulho, toda a vaidade, toda a soberba que imperou em nosso lar, criando imisades, brigas, desavenças, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás e nunca me ofereces coisas vãs, porque é mau que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno, o sangue de Jesus rompe agora as correntes e os grilhões que nos prenderam, o sangue de Jesus liberta-nos do orgulho da vaidade e de toda a maldade, todas as desavenças, as divisões, as vinganças, são em primeiro lugar obras do maligno, dos espíritos das trevas, que tomaram conta do nosso coração e do coração dos outros, fazendo-nos inimigos e rivais, mas o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder sobre o inimigo e o inimigo ele é obrigado a fugir diante do sangue precioso de Jesus Cristo, o inimigo ele é obrigado a entrar em fuga diante do poder do teu sangue e deixar os territórios que ele havia usurpado, por isso rezamos, diga-se no silêncio do teu coração, diante do teu sangue Senhor, os espíritos causadores de vingança, são obrigados a fugir, fuja da minha vida, todo o espírito provocador de desavença, desconfiança, inimizades, mentira, engano, divisão, intriga, maledicência, no nome poderoso de Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue precioso, são obrigados a se afastar, porque o sangue de Jesus tem poder para desterrar todo o espírito maligno, eles são obrigados a se pôr em fuga e não contar mais o nome de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a minha vida e sobre a sua, meu irmão, clama o sangue de Jesus Cristo sobre a vida da sua família e proclama agora o sangue de Jesus tem poder sobre o mal, tem poder sobre as forças do inferno e sobre todos os espíritos das trevas, proclama agora o poder do sangue de Jesus sobre os demônios, sobre todo o mal, proclama agora a vitória de Jesus Cristo, o teu sangue tem poder Jesus, tu és o nosso Senhor, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, diante do teu nome se dobra todo o joelho do céu, na terra, nos invernos e toda língua proclama para a glória de Deus, Pai de Jesus Cristo é o Senhor, que sejam expulsos pelo poder do sangue de Jesus, todos os espíritos malignos que provocam desavença, que provocam desunião na minha família, na minha vida, trazendo toda espécie de infernidades, em nome de Jesus Cristo, eu coloco as claras, esses espíritos de infernidades, esses espíritos malignos, provocadores de doença, em nome de Jesus Cristo, se dobra agora, todo o joelho, na terra e no céu, e nos invernos, toda língua proclama-me para a glória de Deus, Pai, Jesus Cristo é o Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu expulso todo o espírito maligno, que vem provocar crianças, que vem trazerem infernidades, que vem trazerem irritação, revolta, desobediência das nossas crianças, os espíritos malignos que se aproveitam delas, que se aproveitam a ver o que perder, para causar irritações aos seus pais, para levá-los ao cansaço e ao desânimo, para causar-lhes preocupações e angústia, todo o espírito maligno, de doenças, de infernidades crônicas, em crianças, espíritos sujos, covardes, no nome de Jesus Cristo, vocês estão derrotados, vejam a luz e sejam expulsos pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder sobre toda a infernidade, graças às chagas do corpo de Jesus, gravado na cruz, encontramos a salvação, a saúde e a alimentação de toda a doença, e em nome de Jesus Cristo, que eu expulso todos os espíritos malignos, porque Jesus é o Senhor, espíritos malignos provocadores de desavenças entre casais, espíritos provocadores de irritação, de mágoas, ressentimentos, provocando toda sorte de fria e indiferença, entre um e outro, para desunir e separar a família, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, eu nos coloco as claras, na luz de Cristo, e com o poder do sangue de Jesus, nos expulsando os espíritos provocadores de desavenças entre casais, eu tenho desmais poder de continuar, alçando desavenças nesses lares, nestas famílias, entre esses casais, você que é casado, você que é casada, repita comigo, eu renuncio e rejeito todo o espírito imputo, provocador de desavenças do meu casamento, foi o Senhor que nos uniu em patrimônio, com o seu rejeito toda a desavença, toda a decisão, toda a mentira, toda a distância, toda a indicação, tudo aquilo que quer nos separar, em nome do que Jesus Cristo diga, eu renuncio a todas as mãos das trevas, aos espíritos malignos, aumbrosos e compades que querem prejudicar o nosso casamento, porque é no Senhor Jesus que nos firmamos, amém! Apresente ao Senhor agora a sua aliança Você que está assistindo Você que está aqui Pegue agora a sua aliança Depois da sua aliança de casado Aonde está na sua mão E diga-se em nome de Jesus Cristo Eu toclamo agora Através da minha aliança Que me uniu o meu marido e a minha esposa Que nenhum mal passe a chegar na minha vida E na minha casa, na minha família E nós te agradecemos Senhor Por toda a manifestação que está trazendo agora Sobre as nossas famílias Medido seja tu Senhor Até a tua vitória e o teu poder Sim Senhor Jesus Cristo Que Deus uniu e o único não separa Ele não tem poder de nos separar Por isso clavamos o sangue de Jesus Sobre o nosso casamento E que seja uma aliança do sangue Que seja reativada a graça Do sacramento, do matrimônio Que sejam defendidos contra todos Os ataques do mal E que se aliviem os propósitos de Deus Do seu casamento, meu irmão Mas o mesmo Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Senhor Por essa aliança renovando O vosso casamento Do teu sangue precioso E acredita comigo Chaca compartilhamento Com nossos jovens Trazendo-lhes esperança Todo Espírito que nos faz acreditar Que não vão conseguir Fazer um bom casamento Que não encontrarão um companheiro Ou uma companheira Todo Espírito que lança Sobre os nossos jovens A solidão, angústia, tristeza Desistendo e desânimo No nome de Jesus Cristo Agora Coloco por terra Te abençoo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E é uma vida salvadora